Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, posta que não me ama Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Resulta Pra você ser feliz Só falta aí ordem Adsommerinha Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André André É o VF Apaixonado e na de São Fernando 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na de som ferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Eric Lange, tacito do acordeão 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Faz o seguinte Me dá um minuto A sua atenção Eu sei que eu consigo mudar a sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Tá de sofrer e aí, João Gomes, é Mande um sinal, vida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório Que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som Desce mais um aí Nesse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal Mande um sinal Pra dizer que tá bem Mande um sinal Liga, cobra Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaceira Mas tô só bagaceira Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música E manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Com a moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Tô mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobre todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Nadia e São Ferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio Não vejo um quarto e hoje tô sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Essa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Na de som feria velho Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de som feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Desce mais uma dose com os cachaceiros, velho Bebendo Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo 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 Tu vai beijar Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Sucesso, Rafael Santos Sucesso, Rafael Santos Ô musicão Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei... Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro A hora já tá no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love O que era pra ser só um love Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Do arrendado que veio do interior Manoel Edson Fazendo o diferente Simbora Andrade, dá um longe Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do patrão Fim de semana, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vão forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matou do arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matou do arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do patrão Fim de semana, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vão forçando o porcadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matou do arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Matou do arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô Bersin, Lázaro da Serra, toca nós aí Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô galera de São Paulo, aquele abraço Tô chegando Tenho fama de raparigueiro, sou cheio da mulherada Quando eu não acho a certa me divirto com as erradas A moda é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho surdo, tô botando pra gerar Viri, 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 viri Quando eu chego na balada, mulherada pira Estiloso e playboyzinho, enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namorar, me canta, enlouquece Envolveu, se apaixonou A galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira, com Red Bull e ou de papai A galera delira, com Red Bull e de papai